E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. A Casa Museu do Objeto Brasileiro inaugurou esta semana seu novo endereço em Pinheiros com a amostra Sentido Figurado de Fernando Marques Penteado. A Casa é um espaço para divulgação da cultura brasileira e um museu virtual com um acervo organizado em seu site, acasa.org.br. Nos seus 18 anos de história, já teve quatro endereços e esse agora é o definitivo. A arquitetura bem contemporânea é de Luiz Fernando Rocco. Penteado mostra séries de trabalhos que repensam o mundo doméstico. O artista apresentou na Bienal de 2012 uma grande instalação em que já tratava do assunto. Renata Melão, a criadora de A Casa, é uma curiosa e estudiosa do produto da mão do povo brasileiro, seja esse produto erudito ou popular. E está sempre procurando uma ligação do tradicional com o contemporâneo. A obra de Fernando, escolhida por ela, é uma síntese desta procura. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo está apresentando esta semana duas obras do compositor visitante, o erudito escocês James Macmillan. Trata-se de Britânia e Women of the Apocalypse. Na segunda parte, a USESP interpreta a Sinfonia nº 1, em Dó Menor de Brahms, tudo sob a regência da titular da orquestra, a maestrina Marinha Alsop. E a artista plástica Ana Maria Maiolino, nascida na Calábria de pai italiano e mãe equatoriana, uma cidadã brasileira de sólida carreira internacional, faz sua primeira exposição individual desde que passou para a Galeria Luiz Estrina. Em ponto a ponto, a premiada artista apresenta trabalhos desenvolvidos nos últimos cinco anos. São desenhos, fotografias, vídeos, esculturas. E para produzir algumas dessas obras, ela pula do ateliê às novas mídias, provocando constante desequilíbrio e mutação dentro deste conjunto. Boa noite.